Música Fernanda, ele curtiu umas fotos minhas no Instagram, no Facebook. Isso quer dizer alguma coisa, curtir fotos? Depende. A gente tem duas possibilidades aqui. A primeira é quando você está conhecendo uma pessoa agora. Então, por exemplo, você acabou de conhecer o cara na balada, sei lá onde, adicionou e ele começou a curtir suas fotos. Ou você o conheceu realmente pelas redes sociais. Então, ele vai lá e curte suas fotos. Não há nenhum mal nisso. É até interessante. Significa que ele está interessado, que ele está lá curtindo, né? Está tentando, é uma forma que ele tem de puxar assunto com você, de mostrar o interesse dele. Ainda bem que existe Instagram e Facebook para isso, para nos ajudar. Ok. Agora, a gente tem contrapartida, aquela outra situação. É aquele cabra que você já está saindo já meses a fio e nada dele assumiu o relacionamento com você. Aí, você chega e dá ultimato nele. Fala, escuta, querido. Ou vem ou vai. Ou entra ou sai. Essa coisa de ficar em cima do muro não dá. Aí, você coloca um ponto final. Aí, passa algumas semanas, você acha que ele nem vai vir atrás, porque, enfim. Ou você até espera que ele venha atrás. Só que, ao invés dele chegar direito, que nem homem inteiro, e vir ter uma conversa, assumir, etc., tentar mudar, ele vai e dá uma curtida numa foto sua, ou ele dá uma cutucada em você no Facebook, a famosa cutucada. O que isso quer dizer? Isso quer dizer alguma coisa que dê leite? Na prática, não, gente. O que quer dizer, na verdade, pode ser duas coisas aí. Vamos abrir um parênteses aí embaixo. Ou, na cabecinha dele, ele acha que você sempre cedeu. Você sempre esteve na mão dele, sempre que ele quis. Então, na cabeça dele, é só ele dar umas curtidazinhas aí, umas fotos suas, deixar passar uns dias, puxar papo, dizer a frase certa, que você vai ceder de novo. Afinal, você sempre deu para ele. Vamos falar português, claro, aqui. Então, na cabeça dele, você vai continuar fazendo. Ou, ele está indo dando umas curtidinhas de vez em quando, para alimentar uma esperançazinha em você. E, obviamente, deixar a porta aberta para quando ele quiser comer de novo, a carne já está amaciada. Entendeu? Então, são essas duas possibilidades. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Não dá raiva saber que você falou para o cara, olha, querido, não dá sim, não dá. Eu quero namorar, eu quero um relacionamento. E ele, naquela coisa aqui de não estar pronto, que não é um momento bom para ele. E porque a quadratura de Vênus com Urano não está batendo. Aquelas coisas que eles fazem, que é manjada para caramba. E aí, ele vem e dá umas curtidas em foto sua, dá uma cutucada. O que ele pensa, hein, gente? O que se passa na cabeça dele de achar que você vai ser tão tonta a ponto de aceitar uma migalhinha? É porque curtida em foto é migalha. Ele pode até, de repente, começar com uma curtida e, em seguida, te chamar para alguma coisa. Mas, assim, chamar justamente para conversar, para acertar as coisas, né? Agora, ficar cutucando para depois vir com a mesma lenga-lenga de sempre, te chamando para sair, para dar uma furunfada, aí, realmente, é tomar gente por idiota, gente por boba. Então, não caia nessa. Existe uma grande diferença entre uma curtida no começo de uma relação e uma curtida depois que você já botou o cabra no lugar dele e exigiu uma posição. São duas coisas totalmente diferentes e, realmente, devem ser levadas de formas diferentes. Ok? Um beijo para vocês e até amanhã. Um beijo para vocês e até amanhã.